Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriva Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriva Vinde, exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria o celebremos Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriva Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra E ajoelhemos ante o Deus que nos criou Porque Ele é nosso Deus, nosso Pastor E nós somos o seu povo e seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriva Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriva Como em Massa no deserto aquele dia Em que outrora vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriva